Não. Não, não, não! Quantos são? Uns 20. Talvez mais, não sei dizer. Que droga! As nossas pegadas! Droga, vamos levá-los direto pra colônia! Deixa eu divertir eles na ponte, vamos! Ei! Ei! O que você vai fazer? DETERANIS! Bloqueie o vento! Bloqueie o vento! Não! O que foi? O pavio apagou! Que droga! Eu vou acender de novo! Como assim? Briggs! Me escuta, me escuta, fique tranquilo. Eu acendo, volto e a gente cai fora. É tarde demais! Briggs! Vamos! Vamos! Vamos, vamos, logo! Vai! Vai! Vai logo! Vamos, acenda! Beleza. Venham! Venham, seus animais! Venham! 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 A CIDADE NO BRASIL